Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um vatapá de camarão paraense delicioso, esse vatapá foi o sucesso aqui no meu canal, quem quiser aprender comigo, bora para o vídeo, a primeira coisa que a gente vai fazer é bater as cabeças do camarão que ficaram de molho por 30 minutos, a gente vai colocar aqui no liquidificador e vamos colocar 4 litros de água e a gente vai bater, depois que a gente bater a gente vai coar com uma peneira, gente eu já coei aqui as cabeças do camarão para não ficar longo o vídeo, aí agora a gente vai refogar aqui com o azeite de dendê, a gente vai colocar numa panela 100 ml de azeite de dendê, nessa garrafinha tem 200 ml, a gente vai usar somente a metade da garrafinha, aí a gente vai colocar um pouquinho aqui para começar a refogar os temperos do camarão, vou colocar uma cebola bem cortadinha, meio pimentão e 3 pimentinhas de cheiro, a gente vai refogar, já está bem refogado aqui esse tempero, agora eu vou acrescentar 3 dentinhos de alho e vamos dar uma leve refogada aqui, agora a gente vai colocar aqui 1 kg de camarão salgado, esse camarão ficou de molho por uns 30 minutos, aí você troca 2 vezes a água para tirar um pouco do sal, porque ele é bem salgado viu gente, esse camarão é aquele camarão do Pará, de Belém do Pará, agora a gente vai colocar aqui o caldo da cabeça batida, olha só gente esse caldo vai dar todo o sabor nesse vatapá, reserva esse restante de caldo gente, porque depois a gente vai bater no liquidificador com o trigo, aí a gente dá uma leve mexida aqui na panela, aquele caldo que a gente reserva, vamos colocar aqui no liquidificador com 5 xícaras de trigo sem fermento, a medida da minha xícara é 240 ml viu gente, eu já bati aqui olha o trigo, agora a gente vai colocar bem devagarzinho na panela e vai mexendo, você vai colocando um pouquinho e vai mexendo viu gente, para dar o ponto, vou colocar aqui o restante, e aos poucos ele vai engrossando, vocês vão ver, vou mexer agora sem parar, olha só gente como já tá ficando bem grossinho esse vatapá, agora eu vou pegar mais um pouquinho de azeite de dendê, vou colocar dois dedinhos de azeite, no total foi 100 ml viu gente, e vou mexer por uns 10 minutos, para cozinhar esse trigo bem, para não ficar com aquele gosto de trigo, e não ficar com aquele gosto forte do azeite de dendê, o segredo desse vatapá é cozinhar bastante o trigo, ele fica bem saboroso, depois que você mexer por uns 10 minutos sem parar, aí você vai acrescentar uma colher de sal, aí você prova aí para ver se tá precisando de colocar mais sal viu gente, o sal é a gosto, agora eu vou colocar uma garrafinha de leite de coco, é de 200 ml essa garrafinha viu gente, agora eu vou mexer aqui, olha só como já tá ficando esse vatapá gente, pensa no vatapá delicioso, é esse vatapá, e o cheiro tá maravilhoso aqui gente, pensa, agora eu vou colocar aqui um pouquinho de cheiro verde e cebolinha, pra finalizar já aqui o nosso vatapá, e esse vatapá rende bastante gente, eu fiz em festa de aniversário, em festa de ano novo, natal, ele é perfeito, rende bastante, rende a quantidade de 50 pessoas viu, se você quiser colocar um pouquinho de pimenta também, se você preferir, pode colocar algumas gotinhas, que fica no sabor que você quiser, vou ficando por aqui, com essa delícia de receita de Belém do Pará, da minha terrinha, quem gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, e comente, e até a próxima receita, tchau!